O Sindicato dos Metalúrgicos vem promovendo ações que conscientizem os trabalhadores sobre os prejuízos da reforma da Previdência. Já promovemos seminários, palestras, cursos, enfim, estamos trabalhando para barrar essa reforma que prejudica os trabalhadores. Zórião, qual é a importância dessa ação que o sindicato vem promovendo? Nós estamos promovendo hoje com o nosso amigo Rodolfo, técnico do Diese, uma palestra para conscientizar os alunos, até porque lá na Data Brasil nós temos alunos que são metalúrgicos, estão nas nossas metalúrgicas, mas nós temos alunos lá de outras categorias. E a reforma da Previdência, se ela for aprovada da forma que esse governo quer, ela vai impactar na vida de todos os trabalhadores, independente dele ser metalúrgico, qualquer que seja o ramo de atividade que esse trabalhador exerça. Então é importante hoje, é o pontapé inicial, há muito tempo a gente está tentando fazer essa parceria, trazer os trabalhadores aqui para o sindicato, para que ele possa conhecer um pouquinho, alguns detalhes dessa reforma. E tenho certeza, da forma que o Rodolfo, com a sua experiência, com a sua técnica, e vai explicar bastante detalhado para os trabalhadores aqui, para os alunos da Data Brasil, com certeza, eles sairão daqui convictos, que essa reforma da Previdência não é o melhor modelo. Rodolfo, quais foram os principais assuntos abordados nessa palestra de hoje? Bom, Romulo, a ideia foi mostrar que essa reforma da Previdência, na verdade, não é uma reforma que vai melhorar a questão da Previdência, ela tem o olhar simplesmente fiscal, e por isso deixa as regras de acesso à possibilidade muito rígidas, e por trás disso tudo tem a questão da capitalização, que é uma forma de introduzir o sistema de financiarização na Seguridade Social, tirando o fundo público da mão do Estado e caminhando para os bancos terem essa renda nacional. Uma das questões mais que se ouviu na palestra foi sobre a questão da insalubridade, a questão também da aposentadoria especial. Foi esse o ponto mais discutido mesmo? Esse é um ponto que causa muita dúvida e preocupação aos trabalhadores, principalmente ligado à indústria. A questão da insalubridade, da aposentadoria especial, a primeira vez que apareceu foi em 1960, na Constituição, discutindo essa questão no Brasil, e desde lá foram se aprimorando alguns pontos, os anos 90 foram marcados por alguns retrocessos, mas a questão é que ainda hoje vigora essa possibilidade de se aposentar de forma dita especial, onde existe um bônus no tempo de trabalho, para poder requerer o seu direito de aposentar sem idade mínima. E quando os trabalhadores perceberam que a proposta do Bolsonaro, ela introduz a idade mínima e acaba com o bônus, ou seja, acaba com a lógica de aposentadoria especial, eles ficaram muito surpresos. Qual que é a importância, Ariane, de os alunos da Escola Data Brasil serem orientados sobre o projeto da reforma da Previdência? Então, a escola tem esse papel, a escola é onde as pessoas, onde vai ajudar a formação das suas opiniões, onde ele vai entender o que é certo e o que é errado, então a gente realmente não podia ficar fora disso, a gente realmente precisava orientar, mostrar, com dados, independente da posição que cada um tenha, isso é muito importante frisar, tem que ser democrático, aqui também tem que ser democrático, mas com dados, as pessoas entenderem o que realmente vai acontecer, está acontecendo, até para poder ter uma posição real, né? Ela realmente, com as informações corretas, saber o lado que ela tem, o que ela tem que reforçar, o que ela tem que apoiar, né? Então, por isso, uma escola com o papel que ela tem, os alunos precisavam ter essa informação. Pereira, você disse que o sindicato não trouxe os alunos aqui para convencer ninguém de nada, mas sim para falar as verdades desse projeto que prejudica os trabalhadores. Eu queria que você me falasse quais são essas verdades. A verdade é mostrar a realidade da reforma que o governo está propondo na Previdência, que não há uma reforma, é uma destruição de direitos, uma retirada de direitos, principalmente das pressionistas, dos aposentados, né, que ganham o salário mínimo e dos rurais. É mostrar isso para a sociedade, para eles não ficarem contra o sindicato e a favor desse governo fascista, que está tentando jogar a sociedade contra os movimentos sociais. Então, o que fez as contas da Previdência começar a apitar? Não é excesso de benefícios de algumas camadas. Alguns excessos existem e precisam ser corrigidos, mas o grosso não é o desenho do projeto. O problema veio fora. O problema veio na crise do mercado de trabalho.